Música Com aqueles gritos, com um aplauso, com a expectativa toda Esses grandes cartazes da música sertaneja Alain e Aladin Amiga, o teu sonho acabou Foi ele quem me mandou vir aqui falar consigo Olha, me deu pena ao escutar O jeito de falar Que está morrendo por não te esquecer Hoje ele procura em outro prazo Mandar os teus abraços e os carinhos que eram seus O céu conversou comigo Coração está ferido e saudade de você Se telefone e fala Você atende mais em quem responde É ele do outro lado que se esconde Querendo apenas ouve sua voz É que me deu pena Um homem ver outro chorar Foi isso que eu pedi pra você voltar Ao prazo de quem não consegue viver só Agora, galera! Eu quero ver todo mundo participando dessa festa linda Cantando pra gente, pra gente marcar essa noite Amiga, você precisa pra ver Você vai se comover Da situação que ele se encontra Hoje, ele se arruma pra sair Pois não consegue resistir A procura de teus braços Hoje, ele chega nas madrugadas Embriagado nas estradas Ele chama por você Ele me fez vir te procurar Quer dizer pra você voltar Ele se encontra em fracasso E agora? Se o dele é quando toca Você atende mais Quem tem resposta É ele do outro lado que se esconde Querendo apenas ouve sua voz Só vocês! O homem ver outro chorar Por isso me pedir pra você voltar Ao prazo de quem não consegue viver só Pinhata agora! O homem ver outro chorar Por isso me pedir pra você voltar Ao prazo de quem não consegue viver só Agora, de novo disco! Eu quero ver todo mundo! Olha lá! Uh! 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 Olha lá! Vamos todo mundo se mexendo! Olá! Cochete! Acabou nisso! Inhama constrói o seu ninho E a fé tem carinho Não deixa faltar Se entrega de coração E faz dessa paixão O ar pra respirar Eu te amei de verdade E a felicidade Usei suas mãos Você, orgulhosa e bonita Você, orgulhosa e bonita Me deu sua vida Pois disse, não! Quem ama, quem ama não mata E por mais que se faça Quem ama, perdoa Na vida, quem ama não mente Não sente desejos por outra pessoa Quem ama, perdoa Quem ama, perdoa Quem ama, perdoa E até seus defeitos Procura não ver Quem ama mesmo sem ser amado Perdoa os pecados Mas não faz o que fez Agora! Eu quero ver! Tem alto! Tem alto! Olha lá! Vamos fazer uma festa linda Nesta noite! Te amando, se acaso pedisse Uma estrela no céu Eu iria buscar Te amando, não ouvi os amigos Falando verdades Pra me alertar Que foi o mais cego dos homens Somente em seus lados Eu acreditei Você abriu tantas perigas Destruiu minha vida Enquanto te amei A gente vai! Quem ama, quem ama não mata E por mais que se faça Quem ama, perdoa É verdade! Na vida, quem ama não mente Não sente desejos Por outra pessoa Quem ama, acha tudo perfeito E até seus defeitos Procura não ver Quem ama mesmo sem ser amado Perdoa os pecados Mas não faz o que fez Obrigado! É bom demais voltar a três vagões Estar com vocês novamente O ano passado a gente teve o privilégio De ver essa festa linda E novamente, esse ano Graças a Deus a gente voltou Eu quero que vocês aceitem De coração, com muito carinho Com muito amor O meu... Boa noite! Obrigado! É isso aí, gente Obrigado pelo carinho de vocês Pela segunda vez A gente está se encontrando Com muito prazer Sentindo o calor humano Dessas pessoas maravilhosas O meu carinho, meu! Boa noite! Aí! Aí! Agora um rasqueado gostoso Apaixonado Pra gente cantar junto Boa noite querida Boa noite querida E agora um rasqueiro Nesse seu perfume Nossa casa está vazia Não tem alegria Meu bem, que saudade Minha cidade foi embora E o que basta agora É uma dor profunda Ó minha linda senhora Vem viver comigo Nesse nosso lar Meu amor, minha querida Te dou minha vida Pra você voltar E agora com a gente Volte querida Não me deixe assim O coração apaixonado No meu peito chora e clama por você Vem alto Volte querida Não me deixe assim Esqueça o que faz O coração Vamos viver de amor A vida até o fim Agora! Quero ver todo mundo! Agora no refrão! Agora! Agora! Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Ainda permanece o cheiro No meu travesseiro Desse seu perfume Nossa casa está vazia Não tem alegria Meu bem, que saudade Felicidade foi embora E o que basta agora É uma dor profunda Ó minha linda senhora Vem viver comigo Nesse nosso lar Meu amor, minha querida Te dou minha vida E dá pra você voltar Volte, querida Não me deixe assim Com o coração apaixonado No meu peito, chora e clama por você Não me deixe assim Esqueça o que posso, posso Vamos viver de amor a vida até a fim Agora acertar o disco novo, vai lá Vai lá, e descer com o teu peito Descobri que o pior Inimigo que eu tenho Me deixando comigo no mesmo abrigo Meus sentimentos Inimigo que eu não consigo vencer E não posso querer afastá-lo de mim Se não vou morrer Do carinho Logo fica sozinho Pois sempre confia em quem te engana E quem sofre depois Seus amores perdidos É meu corpo sofrido Que fica rolando a noite na cama Agora eu lembro Agora eu lembro Agora Não procure alguém para ser o seu rei, é melhor assim, quero viver sozinho, pra nunca mais sofrer, nessas suas batalhas, você nunca soube uma vez vencer, o coração quer ser, meu amigo do peito, não te junto comigo, no mesmo abrigo, nos mesmos direitos. Deixa o tempo passar, logo aparece, com alguém que te ama, com todos os agrados que você merece, você dá tanto amor, esperando carinho, logo fica sozinho, pois sempre confia em quem te engana, e quem sofre depois, seus amores perdidos. É meu corpo sofrido, que fica rolando, a noite na cama. E faz parte do nosso mais novo disco, que já está começando a tomar conta do Brasil, já está fazendo as pessoas se apaixonar, a história daquela paixão, aquela que entra na vida da gente, que depois ela vai embora e faz a gente ficar tomando todas por aí pela madrugada. Dona! Dona! Essa é a sua paixão? Você chegou com o sonho Esses que a gente se entrega Sem querer acordar Entrou sem pedir licença Impondo sua presença Pra me dominar Samba só dos meus desejos Me acolhendo no peixe Sem poder fugir Me pôs o seu castigo Brinco de amor comigo Tendências ao seu amigo Faz você mexer Dona, você criou minha cabeça Por incrível que pareça Não consigo achar razão Uau, 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 dona Se eu ficar sem seus abraços Meu peito não terá espaço Pra guardar meu coração Bem alto Dona, você criou minha cabeça Por incrível que pareça Não consigo achar razão Agora Se eu ficar sem seus abraços Se eu ficar sem seus abraços Meu peito não terá espaço Pra guardar meu coração Se eu ficar sem seus abraços Se eu ficar sem seus abraços Se eu ficar sem seus abraços Me acolhendo no peixe Me acolhendo no peixe Sem poder fugir Me pôs o seu castigo Brinco de amor comigo Tentei ser só seu amigo Mas não sei fingir Agora com a gente Eu quero ouvir Por incrível que pareça Se eu ficar sem seus abraços Se eu ficar sem seus abraços Meu peito não terá espaço Pra guardar meu coração Você virou minha cabeça Por incrível que pareça Não consigo achar razão Dona, se eu ficar sem seus abraços Meu peito não terá espaço Pra guardar meu coração Agora a canção Que há dois anos e meio Vem marcando esse país E a música que é o melô das noites frias É, a canção que homenagem a esse inverno que tá aí Esse inverno que faz a gente a solidão aumentar Que faz a gente se apaixonar também Com amor e carinho Pra vocês cantarem com a gente A dois graus Essa é pura emoção Essa é só carinho Que dura Pra gente pensar uma grande paixão E sonhar Vamos ganhar assunto, gente Quase um ano de espera Rebruçado na janela Esperando você ver Você prometeu Você prometeu voltar Quando o inverno chegar Pra ficar junto de mim O verão já passou O inverno começou E você a piscar Sinto frio Sinto frio Sinto frio Sugar meu rosto Mas presente o meu corpo Sem você Pra claretar Hoje há dois graus A neve está cobrindo A janela Não canso de ficar Na sua espera O fogo na lareira Lembra o seu calor A noite vem E o vento Diz-se a morna murmurar Um disco na vitrola Faz lembrar Um pouco do que foi O nosso amor No coral Quero ouvir vocês Olá, Dami K Da vidra Saio passada Vejo a neve na calçada Não consigo adormecer O meu corpo Não te esquece Coventor já não aquece Essa falta de você Vejo a rua da varanda A cidade toda branca Pela neve que caiu Meu inverno Se você É o mesmo que morreu Quando gelado Eu sofreu Agora só vocês A neve está cobrindo A janela Não canso de ficar Na sua espera O fogo na lareira O fogo na lareira Lembra o seu calor E a noite E como vem E o vento Diz-se a morna murmurar Um disco na vitro O fogo no que foi O nosso amor Vem alto agora Vem alto agora Vem alto Vem alto Vem alto Vem alto Vem alto Agora eu quero ver vocês cantando com a gente Vem alto Vem alto Só vocês O meu Comentor Essa falta Vejo a rua da varanda Toda branca Pela neve que caiu Meu inverno É o mesmo Hoje há dois graus A neve está cobrindo A janela Não canso de ficar Na sua espera O fogo na lareira Lembra o seu calor Só vocês E o vento Diz-se a morna murmurar Um disco na vitro A paz tem pra O fogo no que foi O nosso amor O fogo no que foi Pessoal que é responsável Para a gente estar Nesta noite Mais uma vez Em 3 agosto Mais uma vez Nesta festa linda Pessoal que é responsável Pela 13ª exposição 3 agosto O presidente O senhor José Queiroz Muito obrigado Uma pessoa simpaticíssima O prefeito O senhor Miguel Jorge Stabock Nosso abraço Nosso carinho E todos Da comissão organizadora A videoeventos De Macaubau Ao Bentão É Ao Bentão De Iacanga Os funcionários Do sindicato Os diretores Vendinalva Luciana Chequeline Marcela E ao empresário Carlos Massi Nosso carinho E nosso obrigado Agora eu quero ter Todo mundo cantando Porque essa nós vamos Ensaiar Para vocês cantarem com a gente Quem é que te corta De beijos Quando aparece que vocês ensaiarem Se reunirem à tarde E ensaiarem em casa Vamos ver por etapa Do lado de cá Primeiro Quem satisfaz Seus desejos Aqui Agora meu pessoal Do lado de cá Quem te dá tanta ternura Pessoal do meio agora Quem te leva a loucura Agora nós vamos botar uma outra etapa Eu quero ouvir Só os homens agora É Quem é que te cobre De beijos Aí ô maiada Ué Tá fraco Agora as mulheres Quem satisfaz Seus desejos Só as mulheres Agora a criançada As crianças Quem te dá tanta ternura Aí criança Tem cada criança crescida aqui Agora Suas moças Depois Quem te leva a loucura O último show que a gente fez Quando a gente falou Suas moças Foi o silêncio Vamos lá Sou tão infeliz Nessa casa Pois sinto falta De um grande amor Agora que não vejo Me amada Ao lado Sou meu despertador Escreve os olhos Penso em estar sonhando Mas vejo que é pura realidade Agora você deve estar mudando E como eu Tô louca de saudade Agora vamos lá Quem é que te cobre De beijos Quem satisfaz Seus desejos Quem é Quem é Quem é Quem te dá tanta ternura Quem é Que ele te leva a loucura Ponte logo então minha querida, para juntos alegrarmos nosso lar, vamos repassar as nossas vidas e nunca mais deixarmos de amar, me livre logo desse companheiro que veio em minha cabeceira, nem que eu enfrente o mundo inteiro, querer você comigo a vida inteira, quem é que te cobre de vez, quem é que te cobre de vez, quem é que te cobre de vez, quem é que te cobre que te cobre de vez, quem é 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 que te cobre de vez, Que nunca me quis Lembrei do seu olhar tão frio Suas palavras voltavam o meu coração Dentro do peito senti o vacio Pois sabia que você tinha razão Eu tenho que entender que o amor não é só pra mim A chama tem sempre que ser dois O rio não corre sozinho pra lugar nenhum Com o mar ele caixa depois Assim como o rio sanitário o movimento Correndo em busca do mar As pedras do caminho vou tirando e aprendendo Como é que se deve amar Você dizia ser minha amiga Eu não queria acreditar Achei que essa amizade tão antiga Em amor iria se tornar Mas só quem te amava era eu E eu pra você era nada E nesse tempo que mais me tristeceu Pois é você por hoje apaixonada Eu tenho que entender que o amor não é só pra mim A sombra tem sempre que ser dois O rio não corre sozinho pra lugar nenhum Com o mar ele caixa depois Assim como o rio sanitário o movimento Correndo em busca do mar As pedras do caminho vou tirando e aprendendo Como é que se deve amar 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 Obrigado, Zé Nesse mais novo disco nosso O mais recente Que foi lançado há uns oito meses É uma música que a gente está começando a trabalhar pelo Brasil A música foi gravada pra criança Pra criança De zero A cem anos É uma música que transmite uma energia muito bonita Uma energia positiva E nós vamos ensaiar Mostrar a canção pra vocês Pra vocês cantarem junto com a gente Que eu tenho certeza que ela vai contagiar Lá no meu país tem um castelo Todo coberto de algodão Minha princesa quando dorme Põe a mão no coração É pra aprender, hein? Lá no meu país tem um castelo Todo coberto de algodão Minha princesa quando dorme Põe a mão no coração Vou ver quem aprendeu Lá no meu país tem um castelo Vem alto Todo coberto de algodão Minha princesa quando dorme Minha princesa quando dorme Põe a mão no coração Essa música a gente oferece de coração a todas as crianças que estão aqui Essa criançada bonita que é o futuro desse país E pra vocês, essa criançada de zero a cem anos E eu quero oferecer pra uma criança muito especial que tá lá em cima Que é o meu filho Vem cá, Marcelo Vem cá Vem cantar com o papai a canção Vou apresentar pra vocês Essa criança que é o meu filho Que é o grande amor da minha vida É o Marcelo E através do Marcelo eu quero homenagear todas as crianças lindas que estão aqui Com a gente Lá no meu país tem um castelo Todo coberto de algodão Minha princesa quando dorme Põe a mão no coração Vem cá Já no meu país tem um castelo Todo coberto de algodão Minha princesa quando dorme Põe a mão no coração Jogba, o Lá é o seu dor E Cabal é o grande maicineiro Tem um galo preto de algodão E não há transidade do fuleiro Lá no meu país tem um castelo Todo coberto de algodão Minha princesa quando dorme Põe a mão no coração Lá no meu país tem um castelo Todo coberto de algodão Minha princesa quando dorme Põe a mão no coração Lá no meu país tem um castelo Eu quero muita festa nessa noite Põe a mão no coração Essa é a sua homenagem Essa criança anda linda Maravilhosa E o futuro é o seu país Agora Lá no meu país tem um castelo Põe a mão no coração Minha princesa Põe a mão no coração 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 Minha princesa, quando dorme, põe a mão Tá no meu pai, sem meu castelo, todo coberto de algodão Minha princesa, quando dorme, põe a mão no coração Colega de pano é brinquedo, tá obedece o corretor A bruxa vira fada e não faz medo, e o pastor Caio é o professor Lá no meu pai, sem meu castelo, todo coberto de algodão Minha princesa, quando dorme, põe a mão no coração Lá no meu pai, sem meu castelo, todo coberto de algodão Minha princesa, quando dorme, põe a mão no coração Agora é com vocês! Uh! 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 Vamos cor happiness! Uh! 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 Agora é só vocês! Tá lindo demais! E é coberto de quê? E a minha princesa? E é coberto de quê? Lá no meu país tem um castelo Todo coberto de algum lugar E a minha princesa quando dorme Põe a mão do quê? Lá no meu país tem um castelo Todo coberto de algum lugar Minha princesa quando dorme Põe a mão no coração Minha princesa quando dorme Põe a mão no coração Minha princesa quando dorme Põe a mão no coração Pá, pá, lá, lá, lá Oi, Argelim! Volta lá pro voo Isso, volta pra lá Essa foi a nossa homenagem a essa criançada linda Essa criançada maravilhosa Essa criançada de zero a cem anos Agora uma pra gente sonhar Pra gente fechar os olhos Pensar numa grande paixão Aquele amor que a gente quer tanto E que nem sempre está perto da gente Quem é que perdeu uma paixão aí? Quem é que está apaixonado? Então com amor e carinho Não vá Essa é uma canção pra gente fechar os olhos Pensar naquele amor Aquela pessoa que a gente quer tanto E que nem sempre é possível estar com a gente Aquele amor Que as vezes faz a gente sofrer em canto E faz a gente Fecha os olhos e adormeça Em meus braços, meu amor O adeus pode esperar Mas essa noite por nós dois Sei que passam os feridos E que nós não vamos feitos pra nos encontrar Onde está o nosso rio, o nosso rio de mim Sem as coisas, o nosso rio, sem existir Não vai, não vai, não vai Seu lugar é ao meu ar, nem nossa cana Não vai, não vai, não vai Compartilhe o seu calor com quem te ama Não vai, não vai, não vai O motivo eu tenho mais a cada instante E estou eu neste lugar, chego sobre a careta Não vai, não vai, não vai Oh, paixão Desde que você partiu, a saudade tem machucado A saudade tem partido forte, meus paixão Mas faz de conta que tudo é um sonho Faz de conta que você voltou E que você não vai embora nunca mais Não vai, paixão Não vai, não vai Um instante sem você Pra mim o eterno esperar Dos teus lábios é que vem A força pra me se tentar Em dançar o seu encontro E você se encaixa em mim Como uma louva Mais de mil e um motivos Tenho pra você não vir Nesta noite Não tem cor pra partir Agora, gente Não vai, não vai, não vai Seu lugar é alto, não vai Na nossa cama Não vai, não vai, não vai Compartir o seu calor com quem te ama Não vai, não vai, não vai Não vai, não vai Não vai, não vai O noite não tem lá mais A cada instante Estou eu neste lugar Se você não acalhar Não vai, não vai, não vai Obrigado Quero apresentar pra vocês agora A rapaziada da banda maravilhosa Vamos apresentar um por um Falar o nome de um por um Pra vocês ficarem conhecidos mais de pertinho Começando pela batera O Branco Na guitarra do meu trabalho O Sandero O Edmilson Vamos apresentar o som dessa banda Que ocupe esse mundo Todo esse Brasil Na guitarra base Eu mais quei um atinho Esse aqui me pôr mais tempo no solo O ar de tom O teclado O mais magrinho Mas não é que faça fome não Fome pra caramba É o famoso macarrão Essa rapaziada bonita E simpática Acompanha a gente com tudo O coração Tudo nas mãos A banda maravilhosa Essa mirada Que a gente tem um carimbo Especial E já se tornaram Nossos irmãos O que é o pessoal que é responsável por a gente estar aqui nesta noite Esse pessoal que mais uma vez No segundo ano consecutivo Contratou o Alain Aradim para a Via Três Lagoas Em primeiro lugar eu quero agradecer a vocês Que vocês Eu estou sabendo o que vocês pediram O que vocês queriam de volta Obrigado gente Por esse carinho de vocês Em segundo lugar o pessoal de rádio também Esse pessoal que mostra o nosso trabalho Que toca os nossos discos Todo o pessoal de rádio De Três Lagoas e região Nosso carinho E o pessoal O presidente O senhor José Queiroz Que é uma pessoa maravilhosa Que a gente tem o privilégio de conversar com ele lá dentro O senhor prefeito Miguel Jorge de Itabó Todos da comissão organizadora A vídeo evento de Macaubal Que mais uma vez se fez presente Mais uma vez nos deu oportunidade De trabalhar com esse pessoal Profissionais maravilhosos Ao Bentão de Acanga Aos funcionários do Silicato A Doloxia Lindalva Luciana A Shaqueline E a Marcela E ao empresário Carlos Marci Que fez o contato Para que a gente viesse aqui nessa noite Agora a nossa mais nova canção Que está tomando conta do Brasil Para poder Para poder voltar aqui Amanheceu E outra noite Eu dormi pensando em ti Eu dormi pensando em ti Não vi a hora que o sol chegasse aqui Pra levantar Eu te encontro a você O sol chegou Trouxe com ele Você vê o seu olhar Mas o dia que ele foi Pra nos salvar Já temos Sabe que Eu vou você Em você É que conto Mais canções Para viver É onde sinto O doce gosto Do prazer É no seu corpo O lugar Que sou feliz E assim Traga a hora e teste E novamente Vou deixar E como sempre Outro dia Ele espera E amanheça Pra poder voltar aqui E se eu E assim Pai 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 Precisa, mas eu também preciso um monte de você. Talvez se vá longe de mim, em qualquer céu me encontrar, De seus olhos pensei que vou estar, no pôr do céu, em cada amanhecer. Em você, é que encontro exceções para viver, é onde sinto o doce gosto do prazer, É no seu corpo, eu quero que estou feliz. E assim, cada noite desce novamente e vou leitar, E como sempre, outro dia e espera, que amanheça pra poder voltar aqui. E assim, cada noite desce novamente e vou leitar, E como sempre, outro dia e espera, que amanheça pra poder voltar aqui. Friado, Friado! Friado, Friado! Lindo é o povo de Três 나goas e toda a região! Lindo é vocês, grandeza respeito desse carinho enorme! E nós vamos bater palco pra vocês! Obrigado.